Oi, minhas crianças, oi, o Suzuki, fazendo um tempinho pra mãe, oi, Eva, é vinha da mamãe, é vinha da mamãe, a Suzuki, a Suzuki, a Eva, olha a Eva da mamãe, olha o Suzuki, olha, oh, meu Deus do céu, mas esse bocão vai engolir o mundo, vai engolir o mundo, que esse bocão vai, vai, menino, oh, meu Deus do céu, mas ele é muito nervoso, esse American Bullet, mamãe, esse bebê sal mais lindo do mundo, e minha Eva, cadê a minha Eva, 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 oi, Suzuki, oh, meu menino, como é lindo esse menino, Olha só, gente, como ele é lindo, olha a minha Gaia, a minha PBT, olha a minha PBT, como é lindona, ela que teve neném, né, Gaia, teve neném, eu tive neném, mamãe, e eu, mamãe, você também já é papai, o Suzuki também já é papai, o Suzuki também, E são ciumentos, são ciumentos essas crianças, olha a Eva, oi, Eva, oi, minha menina, a minha menina já é vovó, eu já sou vovó, né, mamãe, já é vovó, mas teve neném há pouco tempo, Mesmo sendo vovó, essa vovó assanhada que ela é, mamãe, uma vovó assanhada, e a minha Gaia, a minha Gaia tá aqui, a minha Gaia tá, e meu Suzuki, oh, cadê as crianças, cadê as crianças?